Música Boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e um grupo de ministros anunciaram novas ações para apoiar micro e pequenas empresas. Entre elas estão o novo portal do empreendedor, a ampliação da parceria com universidades para incentivar a criação de novos negócios e uma semana crédito para atender o setor. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Temer destacou que são esses empresários os principais responsáveis pela geração de empregos no país. Quando o empreendedor, seja o grande empreendedor ou pequeno empreendedor, empreende, ele está também praticando um ato social, um gesto social, na medida que gera emprego. Então, as forças produtivas do país, de um lado o trabalhador, de outro lado o empresário, tem que fazer o que estão fazendo nos últimos tempos, se unindo, se reunificando. São milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia, a geração do emprego e renda, não é? E nós temos que prestigiar aqueles que são estes, sim, campeões nacionais do emprego. São os micro e pequenos empreendedores. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, também lembrou que os pequenos empresários são os responsáveis por parte importante de tudo que é produzido no país e por mais da metade dos empregos. Entre janeiro e agosto deste ano, as pequenas e médias empresas criaram 327 mil vagas de empregos formais no país. E a sondagem conjuntural dos pequenos negócios feita pela equipe brilhante do presidente Afif, pelo Sebrae, no mês passado, revela que mais de 20% dos pequenos empreendedores afirmam que pretendem contratar nos próximos 12 meses. As empresas estatais federais lucraram mais de 17 bilhões no primeiro semestre deste ano. O número representa quase 20% a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados estão no boletim das empresas estatais federais e representam a nova estratégia de governança do governo. A gente verifica nos dados apresentados nesse boletim, referente ao segundo trimestre de 2017, ou seja, com toda a informação de metade do ano de 2017, uma grande melhoria nos resultados das estatais. Em 2015, a gente tinha um prejuízo de menos 32 bilhões. Em 2016, esse menos 32 bilhões já virou 4,5 bilhões positivos. Agora, com seis meses deste ano, nós já estamos com em torno de 17, 18 bilhões de resultados estatais. Isso vem de uma estratégia forte do governo, dessa SESTE e principalmente das empresas estatais em se reestruturar, se reorganizar e gerar mais resultados para elas mesmas e principalmente para quem? Para a sociedade brasileira. E o Tesouro Nacional conseguiu 3 bilhões de dólares de investidores estrangeiros na operação com títulos externos anunciada ontem. Os títulos com vencimento em 2028 tiveram taxa acima de 4,62% ao ano, a menor para esse tipo de papel em três anos. Essa operação possibilita identificar a tendência do custo de captação do governo e das empresas brasileiras no exterior após a melhora dos indicadores econômicos. A Receita Federal deve anunciar ainda nesta semana a liberação do quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoas Físicas 2017. O dinheiro será liberado no próximo dia 16. A correção ficará próximo a 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016, retidas na malha fina, também devem ser liberadas no lote. Um dos setores da indústria que prevê crescimento em 2017 é o de brinquedos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, o setor deve crescer 10% este ano. E com o Dia das Crianças chegando, a expectativa de venda aumenta. Mas os pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de escolher os presentes. Para a segurança, é importante que os brinquedos tenham o selo do Inmetro. Os detalhes você confere na reportagem de Natália Mello. Na casa da Alessandra, além de festinha no Dia das Crianças, em outubro também tem gente fazendo aniversário. A lista de presentes para a filha, que vai fazer 6 anos, é grande. E o cuidado na hora de escolher, também. Eu sei que tem a categoria da idade, procuro ver se o brinquedo tem um selo, porque aí tem a segurança toda do brinquedo. Desde o tempo de bebezinha, para peças que poderiam soltar, que a gente tem o maior cuidado, porque a criança bota na boca. Agora ela já está um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho mais tranquila. Mas eu sempre procuro ver a faixa etária, se atende a faixa etária dela, se tem o selo bonitinho. O selo bonitinho, mencionado por Alessandra, é do Inmetro. É ele que atesta a qualidade e a segurança do brinquedo. Porque ele passou por uma série de testes de estar próprio para chegar à casa da criança para brincar. Acho que todo mundo se preocupa com a segurança do seu filho, né? A atenção deve ser redobrada para os brinquedos da moda. Produtos como este, por exemplo, também devem conter o selo. E não são recomendados para crianças menores de 6 anos. O selo do Inmetro representa que aquele brinquedo passou por um processo de certificação e sofreu ensaios, como avaliação de toxicidade do material, risco de choque elétrico em caso de produtos elétricos, inflamabilidade nas partes de tecido, se ele possui bordas cortantes, se ele possui partes pequenas em caso de queda ou para crianças pequenas. Luciane lembra por que é importante que os pais procurem comprar os brinquedos no mercado formal. Em caso de necessidade, os responsáveis pela compra do brinquedo vão conseguir rastrear a procedência desse brinquedo. E ainda sobre as crianças, um canal com dicas importantes para ajudar os pais no processo de desenvolvimento dos filhos foi lançado pelo governo federal. Esse é o Vida da Criança. O site traz orientações de especialistas sobre saúde, educação, cuidados básicos, estímulo ao desenvolvimento e casos especiais. Toda semana, um novo vídeo vai estar disponível no canal. Quem quiser ficar por dentro das novidades, pode acessar o site www.vidadacriança.gov.br Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.